Olá galerinha do Youtube, bem eu sei que depois de 2000 anos depois Eu postei um vídeo e VCS devem estar perguntando porque eu deletei todos os vídeos de Block Manga ou que juntos era 2000 visualizações Mas eu fiz isso porque o jogo vivia travando, demorava pra não ter um que não traga E eu postei só vídeos de Brawl Stars com memes e só pra avisar pra quem fala inglês e não português porque títulos dos vídeos antigos Meus eram em inglês, não sei porque fiz isso merda, mas ativa aí a tradução pra inglês E se não deu problema seu kkkkkk e espero que vocês gostem desse novo recomeço e então assistem o vídeo a seguir, calma Aí pronto, deu erro aqui kkkkkk Está vai ser fácil e só o carro e a picareta dele pronto, ganhei moleza a próxima vítima Vem aqui Jack que você vai morrer kkkk E vou fazer você perde troféus bem acho que está vai ser fácil já que estou com o sangue Na moral o meu controle deu erro em vez de ir pra baixo fui pra cima Eu deveria ter fica longe da Jack que porra Espero que eu ganhe porque meu controle está mal costumo ser mais pró no Bravostar Eu ganhei que bom são 8 troféus legal cada vez, mas vou subir de troféus Agora a partida vai ficar difícil porque vou escolher a Shelly ao primo e o Buu Mas como sou um pro player vou ganhar kkkk Mas como sou um pro player vou ganhar kkkk Eu perdi pra ele Eu perdi pra ele E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.